Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um projetinho para a gente fazer juntinhos. Seja bem-vindo, meu nome é Cleonice Neves, você está aqui no meu canal Juntando Pano, e juntos hoje a gente vai fazer essa necessaire. Eu tenho ela aqui em três tamanhos, para você escolher qual é o que você quer fazer por aí. Na descrição do vídeo você vai encontrar lá os moldes, são três moldes em três tamanhos, você pode baixar para poder você fazer aqui o nosso projeto. Eu vou utilizar aqui no meu projeto, eu vou utilizar sintético, estruturado com TNT 150, e vou utilizar um tecido tricoline para o forno. Aí você pode fazer todo no tricoline ou todo no sintético, como você quiser. Antes de dar início, gente, eu quero que você faça o seguinte, está vendo esse botão de curtir bem aí? Aperta ele por vontade, por favor, por favor, por favor, inscreva-se no canal se você não está inscrito ainda. E vamos lá dar início à aula, que aqui não tem mimimi, não tem conversa não, a gente vai direto ao assunto. Bem, eu já cortei o meu molde, já cortei o meu sintético. Eu estruturei sintético com TNT 150, e aqui eu vou colocar o zíper, né? Colocar o zíper aqui nessa pontinha. Quando você for baixar o molde, tem alguns que são muito grandes, você tem que dobrar. É, você tem que fazer uma dobra para poder cortar ele inteiro. Não esqueça disso, tá? Então vamos para a colocação do zíper. Aqui vai colocar o zíper, o lado direito do seu zíper com o lado direito do sintético. E passe a costura aí. Depois de colocar o zíper nos dois lados, essa costura não é a costura definitiva, a costura definitiva é essa agora aí. Você vai colocar o forro direito com direito, e agora sim a costura definitiva é sobre o zíper. Então você vai colocar, vai costurar no mesmo lugarzinho que você costurou antes, só que agora com o forro por cima. E depois disso a gente vai virar, você vai cortar o excesso e vai virar isso aí. Agora nós vamos rebater a costura para ficar isso aí bem acertadinho. Eu já tirei o excesso, já cortei o excesso que ficou ali atrás. Eu vou agora rebater essa costura, vou ter a costura bem rente, para isso daí ficar bem rebaixado, né? Eu estou costurando o sintético com o tricoline, então se eu não fizer isso, ficaria horrível isso aí. Então coloca tudo direitinho, e rebate essa costura agora. Depois nós vamos pegar e vamos contornar com costura também, todo esse conjunto do forro com o sintético. É o que eu estou fazendo agora, nesse instante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto. Depois dos cortes, é hora de colocar os cursores. Vou colocar aqui dois cursores, para deixar isso aqui mais bonito. Além dos cursores também, vamos ter que preparar antes de começar a costura, dois pedacinhos de sintético para colocar nas duas bordas laterais. Então eu usei aqui para cada lado, dois pedacinhos de sintético de 2 por 4 cm de comprimento. Dois de largura, dois centímetros de largura por 4 de comprimento. Eu colei os dois com a cola de contato e coloquei as argolinhas, a meia argola. Ela tem essa argolinha, acho que dois e meio, mais ou menos, de centímetros. Então já estamos aqui, olha. Vamos virar agora novamente, para depois de colocar o curso, a gente vira de novo para o lado avesso, como eu estou fazendo aqui agora. E vamos costurar as argolinhas bem no meio desse, do viés aí, olha. Então elas para dentro. Eu faço essa costura, para depois então centralizar. Você centraliza bem essa parte sobre a outra. E costura aí. Faça o mesmo do outro lado também. Aí depois disso você vai colocar o viés. Aqui eu vou utilizar o viés de boneão. Nesse momento, gente, eu já costurei o viés, mas eu virei novamente a peça para o lado direito. Porque eu quero rebater essa costura bem aqui, olha. Para ela ficar bem baixinha. Então é isso que eu vou fazer. Vamos pegar aqui, cuidado para não costurar as outras partes. Vamos rebater dos dois lados. Vamos lá. É um vira-vira, né? Vamos voltar de novo, vamos virar de novo para o lado avesso. Agora, depois de fazer esse rebatimento, a gente volta para o lado avesso. Tenha paciência, tá bom? Aqui, olha. A gente vai ter que igualar as duas pontinhas aqui da costura. Então você iguala, corta o que tiver de excesso para deixar tudo retinho. E manda a brasa aí para costurar esses dois ladinhos. Aliás, são quatro lados, né? Então, olha, vou explicar para você novamente. Tem um ponto que você tem que puxar bem e igualar. Para ficar bem retinho isso aí. Aí você costura e vai colocar também o viés boneão nesses quatro cantos. Depois de colocar o viés boneco, você queima com o isqueiro e plim, 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 plim. Vai estar pronta a sua bolsinha. 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 Olhem só como ficou essa lindeza, e esse sintético aqui é um pouco brilhoso, não sei se vocês estão vendo aí, mas eu amei demais. Esse projeto ele fica muito interessante, você pode também fazer ele todo no sintético, como eu fiz, aliás, no plástico. Esse daqui eu fiz nesse plástico, ficou muito lindo, fiz as pequenininhas. Eu finalizei todos eles com o filme de recorte, coloquei os terminadores aqui no cursor. Gente, aí você pode fazer nessa série, a criatividade é sua, mande brasa aí, por favor, espero que você tenha gostado da aula. Um grande abraço e não deixe de curtir o vídeo, tá bom? Deixe um comentário também para mim. Até mais, até a próxima gente. Beijão, tchau! 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 Tchau!